Todo mundo viu que a gente iniciou mal o ano, que é uma equipe em formação. É um trabalho do Paulo Gomelho que ele queria fazer um rodízio e acabou não dando certo. Eu acho que a sequência de jogos e a sequência da equipe foi trazendo ainda mais o grupo e prevalece mais para o ciúme. Então, acho que com a chegada do Vadão, com a sequência, conseguindo manter a mesma equipe, acho que o entusiasmamento vem mais rápido.